Atenção Vai nascer um membro da família real Atenção, atenção, atenção Vai nascer nesta floresta Neste belo dia de verão Nasceu o Lielzinho Vamos ouvir a história do que se passou Num dia muito especial na selva O dia do nascimento do Lielzinho O filho do Rei Liel Vai nascer um membro da família real Atenção, atenção, atenção Vai nascer nesta floresta Neste belo dia de verão O que estás a dizer? Não percebi, senhor Falcão Vai nascer um leãozinho O filho do Rei Leão És mesmo surdo, ó girafa Trata de apanhar uma folha tenzinha Isso, isso Outro chapalho é ópica, Paulo Para maciar o sotoquinho Eu já sei muito pouquinho o que vou levar O que é, o que é, o elefante? Natural amuleto, água fresca Olha, cão garu Vê como é brilhante É maluco este elefante Olha que já Se viu Não te aproximas dele, ó serpente Queres alguma coisa para o teu dele? Tem um juízo, rato idiota Sai daqui, cabeça de alho xoxo Ai, ai, serpente-me à zona Vou-me a já acusar-te ao mocho Olhem que eu estou a ouvir Deixem-se confusão Tratem de arranjar um presente Para o filho do Rei Leão Eu já sei o que vou levar Diz lá, lobo O que é? Estive a pensar Que tal o lefinho de jacaré? O que? Estás maluco? Nem te atrevas a tal Eu nunca mais entras no rio Porque leves-me na entrada brutal Calma, vamos com calma Que coisas boas, iremos unidos Boa galinha Nada de lutas Temos de estar unidos Ó galinha, uma boa ideia Já cá levo uns albinhos Toma muita atenção, patos Têm de ser vesquinhos Ao, 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 ao Sempre muito atento Este cabalo vaidoso Ao, 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 ao Está comigo levo hoje Um petisco de cal Muito saboroso Um petisco de cal Muito saboroso Ó papagaio És mesmo macaco de imitação Já pensaste no que vais oferecer? Não tens nada a ver com isso, pois não? Ah, a abelha tem razão Está sempre a imitar Merci, gorilinho Eu trouxe mel francês para o outro ser Vou levar leitinho É bom Muito saboroso Olha só, olha só Só pode estar no gozo No, no, no gozo Não gosto, leu Uma vaca tão amorosa O leãozinho é carnívoro Eu quero carne gostosa Miau, miau Não me esperem nada Leite vai ter de beber Mãe, mãe Claro que sim Para mais forte que ser Vejam só quantas oferendas para este leãozinho Uma flor de terrinha Água fresca Ovinhos Um osso Melo e leitinho Como é bom ter amigos E que grande festa vai ter o leãozinho Tchau 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 Tchau